Estrela, Estrela Estrela, Estrela Estrela, Estrela Estrela, Estrela Estrela, Estrela Como és Parte das manhãs Melhor, melhor É poder gozar Da paz, da paz Que trazes aqui Eu canto, eu canto Por poder te ver No céu, no céu Como um balão Eu canto e sei Que também me vês Aqui, aqui Como essa canção